E tá chegando o dia de finados. Pra muita gente, o feriado é dedicado a fazer homenagens a parentes e amigos que já se foram. Pra alguns comerciantes, é tempo de aumentar o faturamento. E olha, as vendas dos produtos mais procurados nesse período começam bem antes da data. E tem gente que já aumentou os lucros em até 100%. Pouco antes do dia de finados, muita gente já começa a limpeza dos túmulos. O Nelson vem aqui todo ano pra deixar o local preparado para as visitas. A gente vem todo ano, vem sempre limpar, porque tem que limpar, né? Tem que deixar, porque no dia de finados tem que tá tudo limpinho, aí a gente coloca a flor, né? Fica mais conservadinho, né? A dona Rosa também cuida de tudo com antecedência. A única coisa que eu posso fazer por eles é isso. Não posso fazer mais nada e pedir a Deus que proteja eles onde eles estiverem. O que que tá enterrado aqui que a senhora vai trazer flores? Meu marido, pra minha irmã, pro meu sobrinho e pros meus avós. E são as vendas de flores que ajudam a movimentar grande parte da economia no feriado de finados. A Suzy monta essa barraca bem na porta do cemitério dias antes. O objetivo é garantir renda extra com a data. Pra facilitar e atrair os clientes, esse ano dá pra pagar as flores até com cartão de crédito. Mas a vendedora garante. Não tem crise pra quem quer homenagear parentes e amigos que já se foram. Todos que passam por aqui querem lembrar. Das pessoas queridas, ou levam florzinha ou levam duas. Sempre estão lembrando. Não vejo crise pra lembrar doente querida. Está sempre fresquinho, é um preço bem, bem ótimo mesmo. E tudo bem caprichado. E o mínimo que a gente pode fazer, né? Pra homenagear uma pessoa muito amada do meu coração. Então vale muito a pena. Oportunidade também de aumentar o faturamento para a Silmara, dona desta floricultura. Ela atende de maneira especial no feriado e aumenta as vendas em até 30%. A gente mantém dois pontos. A loja, né? E também no cemitério, né? Todo ano a gente vai pro cemitério pra oferecer o produto, né? A procura por velas iguais a esta aqui também aumenta bastante nesse período do ano. Por isso, um mês antes do dia de finados, grande parte da produção desta fábrica aqui de Brauna já é destinada pra abastecer os estoques do comércio de toda a região. São tantas velas vendidas nessa época do ano que o lucro da fábrica aumenta até 100%. O dono diz que mesmo diante da instabilidade financeira, conseguiu manter o preço do produto. Ou seja, nada de reajustes nos últimos cinco anos. O freguês, quando ele vai comprar, ele já fala, se aumentou eu não quero. Então vai diminuindo o lucro, mas nós vamos mantendo. Até que dá pra ir tocando, nós vamos fazendo. E o nosso emprego tá garantido, por isso que aqui não tem crise.